A gente fala agora sobre meio ambiente, sobre arborização, porque o Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico e Ambiental aqui de Mato Grosso do Sul, o IDCMS, está com um projeto de arborização aqui em Três Lagoas. O projeto será lançado na próxima semana. Eu conversei com o presidente do Instituto, Euridio Silveiras de Freita, que falou a respeito desse projeto. Vamos acompanhar. Então, esse projeto, nós temos ele já faz aproximadamente uns 15 anos, só que na realidade, o projeto do meio ambiente, de plantar árvore e cuidar do meio ambiente, nós estamos envolvidos com ele há 25 anos. Há 25 anos atrás, eu fazia parte da Fundação Dom Levorato, nós limpamos as três lagoas, limpamos a margem, a rodovia 158, limpamos as margens do rio Sicuriú, Paraná, e na época nós fizemos algumas lixeiras, se eu não me engano, foi quatro ou cinco, umas lixeiras de trilho e colocamos nas entradas dos ranchos. Então, naquela época, a prefeitura, na época do prefeito doutor Issam Fares, eles não pegavam lixo nos ranchos. Aí nós conseguimos isso aí, e aqui na lagoa, na terceira lagoa aqui, que é a lagoa maior, nós colocamos aquelas lixeiras, não sei se vocês se lembram, que tinha uma carinha de onça, tuiuiu, então nós fizemos esse trabalho. E agora seria praticamente a continuidade desse trabalho no meio ambiente. E como está muito quente a cidade, a prefeitura está plantando, a Secretaria do Meio Ambiente está plantando, mas, de repente, eles não conseguem atender toda essa demanda. E o que eu posso te falar, Ana Cristina, nós vamos convidar as escolas, nós estamos convidando todo o Sistema S, as universidades, então o pessoal vai vir em parceria conosco. O Senai tem um curso de floresta, esses alunos vão fazer estágio com nós. Então é toda a sociedade civil organizada, né, e pessoas que queiram participar. E... Quando vocês começam esse trabalho, esse plantio? Então, nós vamos começar agora, dia 10 de setembro, nós iniciamos, né, com o plantio de três árvores simbólicas, né, por crianças, e aí esse projeto se estende até outubro de 2025, dia 12 de outubro de 2025, que é o dia da criança. E vocês vão adquirir essas árvores, essas mudas onde? Então, essas mudas, nós já conseguimos mil, né, que já foi entregue aqui em Três Aguas, nós vamos trazer de fora, né, de viveiros, porque o porte dela tem que ser um pouco maior, né, de um metro e sessenta, um metro e setenta, né, que já é uma árvore que ela já tem vida, né, que ela não vai passar por processo de crescimento, né, então ela já está num tamanho, né, que aí nesse caso a gente perde menos muda. Bom, e Euridus, e aí vocês vão fazer o lançamento agora na próxima semana desse projeto? É, vai ser dia 10 de setembro, às oito horas da manhã, aqui no Hotel AT. Você entende que Três Aguas precisa de mais árvores, Euridus? Muito, muito mesmo, nós fizemos um levantamento, só que na terceira lagoa, só que cabe mil quatrocentos e cinquenta árvores, né, o pessoal, os engenheiros fizeram esse levantamento. Aí nós temos a segunda lagoa, nós temos a primeira e temos as avenidas, né, toda a cidade. Vocês fizeram um levantamento de quantas árvores a cidade precisa? Não, não foi feito nessa parte, nós fizemos nessa lagoa aqui, né, em pontos específicos, mas aí nós vamos chamar as imobiliárias que estão vendendo loteamento, para ver se eles vendem loteamento já com essa árvore plantada. Nós vamos envolver toda a sociedade civil organizada, empresas, né, e as empresas de Três Aguas também. E aí Obrigado.